E a gente muda de assunto agora. Nesta terça-feira, Aracaju avançou mais uma faixa etária na campanha de vacinação contra a Covid. O dia chuvoso trouxe esperança para Thaís. A pausa no trabalho no meio da manhã foi por um motivo inadiável. Horário de trabalho, pedi ao gerente para dar uma escapadinha e vir aqui me vacinar. Com a chegada de novas doses da vacina, a prefeitura de Aracaju avançou na faixa etária, chegando agora à população de 32 anos. Nessa faixa etária de 32 anos, a gente tem uma estimativa de 7 mil pessoas a serem vacinadas. Então, a gente inicia hoje, na terça-feira, vacina quarta e vacina quinta-feira. Então, são três dias que vão estar disponibilizados para esse público de 32 anos. Até o momento, 314 mil aracajuanos foram imunizados com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso representa 47% do público-alvo, ou seja, a população acima dos 18 anos. Ainda segundo a secretária de saúde, aquelas pessoas que não se vacinaram no dia determinado para a faixa etária delas, agora terão que aguardar a repescagem, que não tem previsão de data. Olha, a gente vai analisar de acordo com a quantidade de vacinas que chegue. Mais uma vez, a gente reforça que aquelas pessoas que não puderam comparecer, mas que tenham como justificar a sua ausência, elas podem mandar um e-mail para a secretaria, que esse e-mail será analisado, e se ela tiver comprovação de que realmente foi um motivo justificável, ela terá autorização para tomar sua vacina. Apenas aquelas pessoas que não tem como justificar é que vão aguardar o momento de uma repescagem. E aí a gente vai fazer essa análise se a quantidade de vacina que chega é suficiente para que a gente avance na idade e que também faça um momento de repescagem, visto que a oportunidade dessas pessoas já passou, foram disponibilizados vários dias de repescagem e por algum motivo essas pessoas não compareceram. Então não é justo que a gente pare a vacinação, deixe de avançar naquelas pessoas que estão aguardando receber a sua vacina, dos jovens que estão trabalhando, simplesmente para que a gente volte a vacinar pessoas que já tiveram essa oportunidade. E olha, a campanha de vacinação segue para quem está no período de aplicação da segunda dose, como também segue vacinando grávidas e puérperas acima de 18 anos sem comorbidades. E aí E aí